E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez que eu ia perguntar E dessa vez aqui, mais um videozinho Mais um pro nosso querido E continuando a sériezinha Talk Revengers né cara Voltando né velho Eu já faço tanto tempo Caraca, que saudade de ver A porradaria franca né mano O Mike sentando a porrada de vagabundo cara Mas galera Te like pra fortalecer sempre Não se esquece, esquece de clicar aqui no botão de inscrever Se não for inscrito, ativar o sininho Que é bem importante lembrar que além desse anime a gente tá fazendo várias Na temporada, então pode ser que tem várias coisas que você quer assistir aqui conosco E claro, esse tema de meme você vai ter muito conteúdo Antecipado e conteúdo extra né cara É, conteúdo extra São mais de 600 exclusivos Todo o conteúdo do canal Saindo pra vocês de forma antecipada Então vale muito a pena, dêem uma olhada Que vocês vão adorar Pessoal que já é membro do canal Só agradecer pela força Muito obrigado Vocês ajudam demais Com agradecimento ao João Vitor Com agradecimento mais que especial ao Gabriel Muito obrigado Gabriel, você é um monstro E bora lá né cara Exato mano, como foi muito bem Muito obrigado Esse apoio incrível Que você não pode te ver mesmo Só temos a agradecer Vocês são muito brabos A gente não teria mais aqui Então só temos a agradecer de coração E cara Então sim Sem mais delongas Bora lá? Bora velho Então é que é chinesinho Let's go Ok, vamos lá então Um Dois Três Vai Um Dois Dois Três Você dá uma relembrada mano É Eu lembro ali Foi vinagrado Aí mano Esse que é o planta principal né velho Oi Esse que é o planta principal É Ah, ele é o vilão né O amigo dele foi vinagrado né É o cabeleireiro essa aí Não era? Que tinha o sujeito de criar o cabeleireiro Ou tô viajando Não lembro Eu sei que teve um final do episódio Que ele vai no cabeleireiro Do amigo dele Entendeu? Ele consegue mudar Ele consegue mudar O futuro do amigo dele Chorou hein Chora e chorou Cara Meu Deus Eu achei que tinha bugado Eu falei mano Tá uma tela preta aqui Vai Porque a gente vai ter que Recomeçar a gravação Nossa Falando em bugar mano Tá tudo certo com o teu ODS Não A gente vai falar Falar em bugar Comprar uma Bugatti Não deve ser tudo certo Nem deram Nossa É Eu queria tá vendo o dinheiro É o meu sonho Esse cabelinho aí Esse cabelinho aí Lembra muito o Baj Mas não tem como ser o Baj Tem como ser o Baj Não Ele morreu Então O futuro que ele voltou O Baj tava morto É Olha lá É o Mike Nossa Fica esse design dele É É o Mike sim É o Mike sim Vai achando Ele foi preso né Na verdade Nossa Nossa Mas eu gostava de Mano Eu queria ver O passado E chegando até aí Mano O futuro Mas apesar que é muito foda Você ver que no passado Tipo o cara foi preso E no futuro ele tá solto né Uma sua Sempre né mano É Eu já tô acostumado Com esse protagonista Pô Mas é foda O cara fez os primeiros socorros No cara pra poder matar ele Na porrada É Por isso que ele não assua nele Então Mas coitado Ele não tem menos culpa Quer dizer Nesse futuro aí Teoricamente ele foi Nos líderes da toma né Caraca Ficou gelado filho Fodeu Eita Aí é triste Caralho Ele era o carrinho Tá esperando essa aí Mas eu não tô lembrado Eu não lembro direito O que que aconteceu Nesse futuro mano Tipo ele tem Tentou evitar a morte do Baj Não deu certo O Baj morre Tipo Aí eu sei que ele salva O Baj morre É isso mesmo O Baj morre Não mas o objetivo É salvar a menina Não era Sim E Mano mas Eu lembro muito do bagulho Do cabeleireiro velho Que tipo ele tinha um amigo lá Que no futuro se matou É Aí ele voltou Conseguiu ajeitar o futuro E no futuro ele virou um cabeleireiro Tá ligado Fez o salão dele e tudo Ah tipo tava parecendo Que esse futuro tava legal Que ele tinha conseguido Fazer uma coisa boa Mas aí depois O cara pegou ele Tá ligado É isso que eu lembro Esse o que? Eu não entendi O primeiro o que? É a palma no dado Do Kisaki Ah o Kisaki foi preso Antoma virou uma Yakuza Filho É tem que lembrar que os cara Os cara não chegava a ser bandido Mas era fora da lei Quer dizer Acabei de me contradizer Eles não chegavam a roubar Mas eles eram fora da lei Depende Caso o Thor aí pegou A motinha Vinagrou lá O irmão do Mark É No futuro ele vai precisar Do caso do Thor Eu falei Se não Fudeu Ele sempre precisa ir Pra ajudar ele a brigar Tem que ver Como é que vai ser Porque tipo Agora os cara Tem muito mais Dando arma Do que soco Não Ele fez alguma cagada Ou ele vai ter que voltar E impedir que o Mike Vira o Leiby Viagem no tempo Pressione Pressione já foram mais dois capitão caralho, o Mike tá passando o rodo, mano é o Mike limpando a turma os ex-membros é o Mike que é o truvilão é, pior que ele foi responsável por causa disso aí, né é a parada, mano ele ser responsável é tipo assim é os caras pesando na mente do Mike tá ligado? e o fato dele não ter mais o Drake porque o Drake que segurava ele, você lembra? aham o cara tá no carrão, filho é uma BM, você viu? pega ó a frentezinha, ó a boquinha o cara foi envelhecendo também tem que ver se os caras ainda estão ainda no ramo é que aquela parada, tipo assim, mano esses caras que são, tipo eram marginais como adolescentes, mano se continuam no mesmo caminho vira, né fala, né vira mafioso aí, né uhum olha lá quem que é mano, é aquela parada, ele tem que pegar o máximo de informação possível e voltar e lembrando, né nossa, ela morreu também é, e lembrando que tipo assim o foda desse anime é que ele volta no passado mas ele tipo assim não consegue ir voltando mais pra trás ele volta exatamente o dia que ele tá aí acho que é não sei quantos anos atrás 10 anos atrás não sei é bagulho assim então tipo, ele tem que tomar cuidado também que se ele passar muito tempo aí tá ligado? tá ligado? no final ele acabou ajudando o detetive, né mano então com as coisas muda, né tem um cara mandado ali, né cê viu? não é, vai ser o coisa lá o irmão da não, ali dá pra ver mas tinha outro cara no beco ali no outro beco ele vai levar uma surra prendeu ele ele é polícia, né batendo o cara eu falei pra você que tinha um cara encostado ali eu falei que tinha uns caras encostados eu vi eu vi eu vi, irmão porra, meu olho é bom, mano não sei o meu diálogo de gaturas, não ah, ele não mas ele não tá envolvido, cê viu? ele foi enganado eu vi, irmão, 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 eu vi, irmão Caralho! Era ele ali?? Nossa, ele tava mais diferente, filho! Ah, então ele se corromperou, né... Ele se corrompeu... Ele consegue lembrar essas paradas, né? cheese face Isso que é muito bom Olha lá, um figurão da Toma É que ele ficou importante na Toma, né, mano? Ficou É, mas é só ele tocar nele e voltar, né? Hum Mano, não parece ele, velho Ele tá com o cabelo pra trás Ah, mas mesmo com o cabelo pra trás, a voz não parece, mano É que você tem que pensar que ele virou um figurão, né, da Toma, né, mano? O cara, tipo, porra É muito mais sério, né? Aí ele é molecão, né? O cara virou um mafioso de alto escalão, né, cara, porra? Virou É o que vai estar diferente, né, do que ele é agora Deve ter passado por altas e baixas também, entendeu? Mas você sabe quem nunca passa por altas e baixas? Você sabe quem sempre tá na alta, mano? Eu sei muito bem o que você tá falando, cara Os membros do canal, né, velho É claro, né, mano? Mas a gente já pronto Tudo quanto é o canal antecipado Animes exclusivos, né, cara? É essa temporada nova que tá chegando de animes Você vai ver todos os animes antecipados E, cara, tá vindo muita coisa boa, né, mano? Então vale muito a pena Ah, ele é o cabelo descontrolado Ele ordenou a morte Nossa, cara Ele mandou a morte dela E, cara, tá vindo muita coisa boa, né, cara? Caralho, ele entrou em choque, tá? O pior é que é, né, mano? Ele tentando evitar E dessa vez ele que mandou, cara É brutal, né? Sei lá Mas aí é uma parada que O quê? Aquilo Não parece ser ele O cara que tá lá, tá ligado? Não, mas é Depois você vê o cabelo descontrolado Não, mas eu tô dizendo A personalidade não é a mesma, mano Sim, né? Porque, cara, ele se corrompeu, né? Ele virou um figurão da máfia, né, cara? Viu um capitão da máfia, né? E aí, agora Esse que é o do passado Ele veio direto pro futuro Ele vem com a mentalidade do passado, né, cara? Então, tipo assim Vamos supor Que ele era um cara mais molengue E foi ficando firme Aí agora ele O molenga tá no futuro, tá ligado? Mas é frustrante, né, mano? Não é que ele faz, adianta, mano Não É que ele fez com a mentalidade do passado, né? Eu vou ter que ajudar o moleque, senão o moleque vai quebrar, filho Ah, então Foda que ele conseguiu pegar o cara que ele queria E ele se corrompeu, tá ligado? Ele chegou, o objetivo dele foi concluído Só que ele esperava que ele ia virar um Um pro final, tá ligado? É, tem um motivo A primeira vez que cai foi um acidente, né? Tipo, um acidente de triasmo Cara, ele tinha que voltar passado, mano Da onde a gente vina grava esse cara Vina grava esse cara que ele ia inventar esse problema, velho É que ele não é assim, né? Então Vai ter que ir direto, não vai nem poder dar uma descansada, mano Única chance One shot One opportunity Aí entra naquilo Imagine se ele já sabia disso Aí ele voltou no passado E ele sabendo disso Foi o que ocasionou Cara Mano, eu diria que ele não pode ser preso, cara Tem que dizer Isso é importantíssimo também, velho Bom, dia 10 de agosto Tava o que? Jogando um bolichezinho Não Isso lembra GTA 4, né? Aham, cara Exato, mano É O irmão é o primo do Nico, velho Let's go bowling É, ele adorava Não tem como Você é bom de boliche, cara? Nunca joguei Bora Isso Ele não se aguenta Ah Sela horrorosa nisso aí, cara Sargita Sargita Ele vai arrumar Golpe em vez de strike Ih, olha lá O cara do lado dele Olha lá É um ex-dragão lá Um ex-black dragon Mano, o que você está fazendo? Uma greve, mano Que merda é essa? Como assim? A legenda ali falou Tivemos uma greve Mano, que merda Greve, mano? É? O que é isso, cara? É Pode ler ali Greve Sim, tá marcado ali Ali, ó Nós dois tivemos uma greve Acho que era strike, né? Sei lá Trazer com uma greve Sei lá O cara está ficando em greve, filho Bom É, mas esse foi aí O primeiro EP da volta Ele toca Revengers, né? Lembrando a galera Exatamente Que o feedback é muito importante Nos animes Semanais, né, cara? Exato Em todos é Mas nos semanais Para a gente saber O que vocês mais gostam O que nós vamos Continuar Dar prioridade, né, cara? Exato Exato Que, é Como foi dito, né? Hoje é um dia Que tem bastante lançamento Então é pelo feedback de vocês Que a gente vai ver O que a gente vai fazer primeiro É, aqui para o público Lembrando que todos os animes Que estão lançando um dia Não todos, né? Mas aqui de maioria A gente já está antecipado Para quem é membro, tá? Se você não é membro Você pode ver isso primeiro E isso, rapaziada Quer que você está Mais uma coisa, cara? Não Um Deus muito obrigado De coração E valeu Falou Bom, aqui ficou Um agradecimento Mais que especial Para a lenda O estouro O cara é um Meu Sem palavras Para ele Muito, muito Obrigado Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro estouro Fica aqui O nosso Agradecimento Para você Valeu Por estar ajudando A manter o canal De pé, né, cara? Exato, mano Cara Sem palavras Gabriel Você é um Mano Uma lenda Entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial A você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar Tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara Obrigado por assistir Obrigado.